Se você sonha em conhecer o mundo, mas não tem dinheiro pra pagar dezenas de passagens de avião, saiba que é possível dar a volta ao mundo a pé, velho! E nesse vídeo aqui, você vai conhecer a história do primeiro maluco que fez isso. Almanac de viagem Saudações, queridos mochileiros e mochileiras do Brasil! Eu sou o Fábio Monteiro, do viajanteindependente.com Nossas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E de acordo com o nosso almanac de viagem, o primeiro ser humano a dar uma volta ao mundo a pé foi o norte-americano David Kunst. E a história desse cara é tão maluca, velho! Eu não sei como é que ainda não fizeram um filme sobre isso. Porque esse David, ele deu uma volta ao mundo sem dinheiro, sem praticamente nenhuma infraestrutura. Passou por vários perrengues, inclusive quase morreu durante essa viagem. Ele deu a volta ao mundo, cara, usando basicamente duas coisas. A cara e a coragem. E é isso que eu vou contar pra você a partir de agora. Antes de qualquer coisa, é importante dizer pra vocês que a fonte dessa história tem total credibilidade porque ela foi verificada e registrada pelo Guinness Book, o livro dos recordes. E começou da seguinte forma. No dia 20 de junho de 1970, o David Kunst, que tinha 31 anos, o irmão dele, o John, e uma mula de carga, chamada Willie, saíram da pequena cidade de Woosika, no Minnesota, com poucos mantimentos, pouco dinheiro, mas com um grande objetivo. Dar uma volta completa no globo terrestre a pé. O David disse, num livro que ele publicou depois, que se chama O Homem que Andou ao Redor do Mundo, que a ideia surgiu quando eles assistiram a chegada do Homem à Lua. Abre aspas. Eu e o John vimos os astronautas caminhando na Lua em 1969. Então nós também decidimos fazer alguma coisa que ninguém havia feito antes na face da Terra. Fecha aspas. E como é que foi a viagem desses caras, velho? Qual foi o trajeto que eles fizeram? Primeiro, eles foram caminhando até Nova York. De lá, eles atravessaram o Oceano Atlântico de avião até Lisboa. Depois, atravessaram toda a Europa andando. Entraram na Ásia através da Turquia e desceram até o litoral leste da Índia. Aqui, eles pegaram um outro avião até a Austrália, atravessaram o país de uma ponta a outra a pé e voaram para os Estados Unidos, descendo na Califórnia e caminhando de volta até a cidade de onde eles saíram em Minnesota. Falando rápido assim, parece que foi fácil, né? Mas, na verdade, foram 4 anos, 3 meses e 16 dias para caminhar os 23 mil quilômetros dessa jornada. Durante a aventura, o David gastou 21 pares de sapato e o fato mais chocante que aconteceu foi que o John, o irmão do David, morreu, cara, no meio do caminho. Na verdade, ele foi assassinado, velho. É uma história bem triste. Eles estavam atravessando o deserto do Afeganistão quando foram atacados por ladrões, por bandidos que achavam que eles tinham algum dinheiro e os dois foram baleados. O John morreu na hora e o David ficou gravemente ferido. Inclusive, ele precisou de 4 meses para se recuperar e retomar a caminhada. Infelizmente, não existem filmagens dessa aventura, porque naquela época só as emissoras de TV e os estúdios de cinema tinham dinheiro para comprar uma câmera filmadora. Mas o nosso almanac de viagem traz um pequeno álbum de fotos que registra a passagem dos irmãos Kunst em alguns lugares, como Veneza, na Itália. Em Mônaco, onde eles foram recebidos pela Princesa Grace. E no deserto do Afeganistão, onde eles foram atacados. Uma coisa boa que aconteceu na vida do David foi que quando ele chegou na Austrália, a mula morreu. Mas claro que essa ainda não é a parte boa, né? A parte boa ainda vai chegar. Quando ele já estava quase desistindo da caminhada, ele já estava andando há 3 anos, o irmão tinha morrido, a mula tinha morrido. Apareceu uma professora australiana, linda, simpática, inteligente, sensual, que se sensibilizou com a história do pequeno David e resolveu ajudar puxando os mantimentos dele de carro enquanto ele caminhava. Foi assim que ele fez todo o trajeto na Austrália. E como você já deve estar aí imaginando, é claro que eles se apaixonaram, se casaram e viveram felizes para sempre. Inclusive, cara, estão casados até hoje. Tem um vídeo no YouTube muito legal, publicado há dois meses atrás. É um vídeo bem recente, onde o David e a Jenny contam um pouco dessa aventura. Aliás, o David já está com 77 anos. E se você entende um pouco de inglês, vale a pena assistir esse vídeo, porque ele conta essa história toda com uma incrível riqueza de detalhes. É muito legal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo e compartilha o vídeo com seus amigos que gostam de viajar. Se você curte curiosidades sobre o mundo das viagens, eu vou deixar aqui em cima um link para você assistir toda a série Almanac de Viagem, caso você tenha perdido aí algum episódio, ok? Tchau, tchau.